A causa primária da queda de cabelo, da autoimune, acontece por essa inflamação, a gente precisa agir na causa. Como que a gente age na causa? Se você deseja silenciar os sintomas dessa autoimune de forma definitiva e se livrar dos medicamentos que você toma, ou pelo menos diminuir o número de medicamentos que você toma, você precisa fazer alguma coisa além de só tomar essas cápsulas. Isso vai, além de te ajudar com a questão autoimune e silenciar os sintomas, vai agir na causa da queda de cabelo, que é a inflamação. Tem outras duas coisinhas aí que você pode cuidar para você conter essa inflamação. Uma delas é o ômega 3, que é um baita anti-inflamatório. Onde que está o ômega 3? Nos peixes como atum, sardinha, cavalinha. Você pode tomar também suplemento de ômega 3, mas você precisa diminuir o ômega 6 também. Porque imagine, o que eu sempre falo, imagine você tem um terreno, uma data vazia, que a gente chama de data. De um lado você coloca o ômega 3, mas do outro você joga um monte de caçamba de ômega 6 dentro. Não vai adiantar. Você está tirando a inflamação com uma coisa e está jogando um monte de inflamação com outras coisas. Então você precisa diminuir o ômega 6 e aumentar o ômega 3. Uma boa forma de você escolher o ômega 3, existe um selo de qualidade chamado IFOS e um outro chamado IMEG. Então aí você escolhe o ômega 3 através desse selo de qualidade, independente da marca. E a vitamina D, que aí você tem que tomar mesmo via suplemento, porque via alimento a gente não tem boas fontes, fontes suficientes de vitamina D. Então ou você toma 15 minutos de sol na hora do sol forte, entre 10 e 4 horas. 15 minutos com o corpo descoberto, 90% de sunga ou de biquíni. Ou então você tem que tomar suplemento de vitamina D. A quantidade é relativa. Tem que ver quanto que está no seu exame.